E depois de três semanas sem votações por causa do recesso eleitoral, a Assembleia Legislativa de Porto Alegre retoma as atividades. O último projeto aprovado pela Assembleia Legislativa antes do recesso das eleições foi o que autorizou a cidência do prédio da FDRH em troca de um presídio de mil vagas. Agora sete processos estão em pauta para serem analisados. Um dos projetos que tem prioridade é o que aborda a perda do mandato do deputado Mário Jardel do PSD. Ontem a Procuradoria da Assembleia Legislativa entrou com pedido para impedir a apreciação. Caso seja aceito, a intenção é colocar imediatamente em votação no plenário da Casa.